pra vender emissão velha, na feira pra vender emissão velha pronto, eu estou aqui no comércio eu encontrei aqui essa ilustre pessoa Paulo César, não faz muito tempo que ele mora aqui não mas é um gaúcho, não é assim? oi meus amigos, tudo bom? pessoal, quero agradecer a todos vocês aí inscritos no meu canal, tá bom? que vocês continuem se inscrevendo, tá bom? dando aquele joinha pra ajudar no canal também compartilhando com os amigos quero levar com vocês pessoal pra conhecer esse sítio belíssimo é o sítio Pau d'Arco pessoal, muito bonito esse sítio as pessoas desse sítio são pessoas realmente de boa referência realmente pessoas simples mas muito humilde e realmente vale a pena mostrar esse sítio Pau d'Arco para todos vocês, fica aqui no município de Missão Velha, estado do Ceará pessoal vamos lá conferir comigo esse sítio que é muito bonito, tá bom? e vocês vão comparar e ver esse sítio e gente boa que nós podemos encontrar pessoal do sítio Pau d'Arco se inscreva aí no meu canal, tá bom? pra me ajudar, dar aquele joinha valeu pessoal, vamos se ver lá! eu vou encontrar aqui essa ilustre pessoa essa ilustre pessoa aqui um dos moradores aqui do sítio Pau d'Arco é Paulo César, não faz muito tempo que ele morar aqui não mas é um gaúcho né assim e aí conheceu a sua esposa aqui do Ceará, do sítio Pau d'Arco e está morando aqui juntamente com ela e aí, o que você acha aqui do Pau d'Arco? é bom aqui eu conheci a sítio no WhatsApp foi? e casaram? casamos, três anos né sítio e o que você acha aqui do sítio Pau d'Arco? é bom do chimarrão eu achei aqui na cadeira que é a bombazinha e aí 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 daqui dá para você ter uma visão dá para ver aqui o sítio Pau d'Arco e olha o sítio Pau d'Arco e aí 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 Música 1,2,1,2 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 mostramos para vocês a casa de Alante no sítio Valdar perto do jardim da sua casa quero agradecer a sua família por ter permitido a distância daqui para Jamacaru Música Música O senhor compra o que? O senhor pava o riz, feijão para vender emissão velha na feira Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto